O gestor regional da EMATER, Edmilson José dos Santos, conversa agora com os ouvintes do programa Caderno de Ocorrências para falar da distribuição de sementes que já começou. Bom dia a todos e a todas. O projeto Banco de Semente é um programa que já tem há vários anos e esse ano, por que pareça, depois de mais de 20 anos que começará a distribuição de semente, o programa Banco de Semente, que é o primeiro ano que a gente recebe as sementes antes do inverno. Então, a gente começou, semana passada, a distribuição para os municípios. Nós conseguimos, com o governo, viabilizar via a empresa Santana Cemente a questão de pegar essas sementes lá na Santana Cemente. Essas sementes, as prefeituras, com o apoio das prefeituras, vão buscar essas sementes para poder distribuir nos municípios. Então, nós fazemos uma agenda com a empresa. Todo dia é possível carregar três caminhões lá e entregar no município. Depois disso, cada representante de banco recebe essa semente, vem buscar essa semente onde está depositado, para poder distribuir para os mais de 44 bancos de sementes que nós temos aqui em Iaçu, por exemplo. Então, a semente, como vocês estão vendo aqui, a semente está estocada aqui já, aguardando só os representantes dos bancos de sementes poderem vir buscar a semente para poder começar o plantio. A previsão de inverno, sempre, normalmente, no nosso inverno, é normalmente em fevereiro. Mas, devido às previsões que iam ser antecipadas nesse inverno, então, o governo viabilizou essa questão, a questão burocrática, que é muito complicada, principalmente no início de ano, a questão da questão de licitação. Então, aqui no nosso Rio Grande do Estado e, normalmente, no Nordeste, a única empresa que tem, que é certificada pelo Ministério da Agricultura para poder ter semente, porque semente é uma coisa, grão é outra coisa, é diferente. Então, para você selecionar uma semente, então, só o único que tem na região é que nasce tanto semente aqui no Inverno do Baixo Açú. Então, toda semente começa a ser distribuída pelas regiões da Imaté de Pau dos Ferros, Marizal, Mossoró, Açú, Caicó. Então, esses regionais já receberam a semente. Então, faltam só mais uns regionais para poder concluir essa entrega de semente em todo o Estado do Rio Grande do Norte.